Para fazer estas brusquetas vais precisar de meia baguete, aberta ao meio, um tomate em rodelas, uma mozarela fatiada, um dente de talho picado, cottage cheese, salsa picada e uma pitada de sal. Começas por pincelar o interior das duas partes da baguete com um fio de azeite, barras com cottage cheese, acrescentas as rodelas de tomate e salpicas com o manjericão picado. Depois acrescentas as fatias de mozarela, salpicas com o alho picado, acrescentas a salsa picada, regas com um fio de azeite e temperas com sal. Levas ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 15 minutos. Está pronto a comer, agora tem cuidado e não te caimes.